Ok, para preparar o cachofra. Primeiro elas foram lavadas, foi cortado o talo, depois joguei na panela alho, reguei elas bastante com azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho não, pode pôr bastante sal. Depois o segredo é cheio de água, a panela, até um pouco depois da metade da vaca-chofra. Você gosta das vaca-chofras assim? Agora é só esperar a água secar, quando a água secar esse azeite que sobra na panela vai dar uma fritadinha nelas e vai ficar perfeito. Tá bom assim? Agora acabou a água e tá dando uma fritadinha no fundo, já tá na hora de apagar. A água e tá dando uma fritadinha no fundo. A água e tá dando uma fritadinha no fundo. A água e tá dando uma fritadinha no fundo. A água e tá dando uma fritadinha no fundo. Obrigado.